Olha, o treino hoje aqui da GOL30 acabou um pouquinho mais cedo, porque agora vamos lá para a garagem, uma festa, uma confraternização entre os alunos e professores aqui da academia. E com certeza no cardápio vão ter coisas fitness, na verdade, para você que faz dieta, atividade física. Não é? Nada fitness, vai ser coisa gorda, gordíssima mesmo, né? Se acabar no queijo, é isso? Brigadeiro, crepe de chocolate. Acho que eu me dei bem nessa. Eu não entendi até agora, porque eu desci aqui e me dei de cara ali com crepe de frango catupiry, crepe de brigadeiro. O que está acontecendo hoje aqui, Guilherme? Então, o crepe de frango catupiry, tirando o catupiry, é a proteína que a gente vai ingerir. E o brigadeiro vai ser o pré-treino, que a galera vai fazer o HIIT depois, entendeu? Ah, então tem treino. Tem treino. É uma hora antes que o pessoal vai subir lá para treinar agora, depois do crepe. Tem mesmo? Não tem não. Hoje é só um dia para a gente poder festejar, confraternizar, agradecer pelos nossos alunos estarem com a gente, nossa equipe também, é o momento da gente só celebrar. A Gol 30 vem com uma proposta bem diferente, não é uma academia, academia, aquela coisa convencional, não. Ela tem uma proposta que em 30 minutos você alcança o seu objetivo. 30 minutos por dia, até você alcançar a sua meta. É uma franquia de Minas, veio para cá e como que o Monjano recebeu essa proposta diferente? Na verdade, até no começo, tentava fazer palestra para explicar o porquê dos 30 minutos, porque ninguém acreditava que 30 minutos daria tanto resultado assim. E hoje, até os alunos hoje comentando com a família ou pessoas que eles vêm na rua, falam, como você emagreceu, como você definiu, o que você está fazendo? Quando o pessoal fala, estou fazendo treino de 30 minutos, a galera fica impressionada com o resultado que tem em 30 minutos de treino e ainda mais por ser pouco tempo e poucas vezes na semana, no mínimo três vezes na semana, que a gente tem uma média que os alunos treinam aqui. E com certeza, ano que vem, a gente tem mais novidade, que a gente veio com esse método de 30 minutos, a gente está com o Gol 3.0, que vai ser um aplicativo também que a gente vai ter agora, que vai ser 15 minutos de treino, que você pode fazer na sua casa, quando você for viajar, onde você quiser, é só conectar no aplicativo da Gol 30, vocês vão obter resultado mesmo fora daqui, não estando aqui dentro da Gol 30. Isso exclusivo só para alunos da Gol 30. Eu costumo dizer que esse método é para quem não gosta de academia, tipo eu. Foi feito para mim, bonitinho, certinho. A prova disso é a Marcela, que está... Eu não vou falar diariamente, porque eu não estou ouvindo diariamente, mas a Marcela, toda vez que eu venho nos treinos aqui, pega no pé, a gente sai pingando, mas ao mesmo tempo a gente sai com a sensação de dever cumprido em 30 minutos. É, isso é muito importante. A gente sempre respeita a individualidade do aluno, os limites do aluno, para que ele faça um treino bom, mas também sem passar do limite dele. Então, esses 30 minutos são muito bem aproveitados. O Marcos, que é um dos sócios também aqui, treina também? Treina, com certeza. Até que eu quero colocar isso para vocês, que eu era aluno do Guilherme, eu era cliente da Marcela e entrei nessa Go30 por saber da performance do Guilherme, que antes de vir para cá, ele esteve nos Estados Unidos, conheceu a Orange e fez um teste através do método da Orange, como funcionaria esses 30 minutos. Dei o resultado nele, me procurou, conversou comigo, eu me entusiasmei e estou aqui. Assim como outros alunos nossos, nossos clientes, eu tenho um trabalho extra Go30 e não tenho tempo para treinar realmente. Às vezes vira o turno, a gente sai às 9h30 da noite, chega aqui 10 horas. É prático. Meu tempo de treinar é Go30, se não fosse Go30, realmente, sem condições de treinar. O Marcos está tão entusiasmado que vem novidade em 2018, né? Com certeza. Estamos com projetos novos, temos a perspectiva de expansão. A Go30 está sendo muito bem recebida por nossos clientes, não apenas Mogi das Cruzes. A Go30 é uma franquia que veio de Belo Horizonte, né? Cresceu em Belo Horizonte, está com 3 unidades, Ribeirão Preto, Austrália e Vale do Paraíba. Nós estamos caminhando, estamos indo para o Vale do Paraíba e há poucos meses à frente, espero novidades. Isso aí, ó, novidades em 2018 da Go30 aqui em Mogi das Cruzes, Vale do Paraíba. Gente, parabéns, obrigado. É um prazer fazer parte dessa família Go30 também. Eu que agradeço você por confiar no nosso método, assim como todos os clientes hoje aqui, a gente está muito satisfeito com o resultado de todos os alunos, de poder acolher e realmente fazer a diferença aqui em Mogi com o método inovador que todo mundo está satisfeito. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.